Olá, eu sou a Brigitte da Caravana do Bento. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Jade Aude. Muito obrigada. Tudo bem? Obrigada por ter aceitado participar desse vídeo. A Jade também é professora de dança cigana aqui em São Paulo. E ela também é cartomante. Ela dá aulas de cartomancia também. E ela também é escritora. Ela já lançou um livro sobre cartomancia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aventura de oráculos na cultura cigana. Bom, a Jade já conviveu com várias famílias, com algumas famílias de ciganos, com algumas culturas. Ela teve a oportunidade de participar. Ela teve a oportunidade de conhecer como alguns ciganos lidam com a cartomancia. Mas primeiro vamos começar falando sobre a experiência dela. Então, você podia primeiro começar falando como que você aprendeu a ler os oráculos? Tá, Brigitte. Faz tempo, né? Eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a aprender. E aprendi sozinha, né? Minha mãe lia baralho comum. Minha visão não lia. E aí eu comecei a pegar o baralho. Comecei a buscar os significados. Eu pedi pra minha mãe falar. Eu escrevi a caneta em cada carta. Eu comecei a julgar. Foi assim. Pra poder decorar o significado? É. Escrevendo na própria carta mesmo. E é meus fatos? Sua mãe e sua... Bisa. Sua vida boa já julgou ela? Já. E ela foi primeiro com essa fala? Minha mãe foi sozinha também. Minha Bisa, eu não sei como que ela aprendeu. Provavelmente foi sozinha também. Olha, exatamente. Que coisa é. E aí você foi desenvolvendo ao longo da sua vida, da sua trajetória. Vai aprimorando. Vai aprimorando cada vez mais. Porque de tanto você praticar o baralho, você vai desenvolvendo mais a intuição. Quanto mais você pratica, mais você vai ficando aberta. Seus sentidos vão abrindo mais. É um bom exercício. É a prática mesmo. E esse primeiro baralho que você leu, foi esse baralho mais tradicional? Não sei se dá pra ver aqui. Que parece tipo um baralho de jogo. Um baralho comum. Foi esse primeiro que você aprendeu. Olha. Olha. Esse aqui. Ah, que tal como é. Chega os ouros. É. Não dá pra ver com as pessoas lêem, né? Já sei. Já sei. Esse aqui é meu amor. Esse foi o primeiro. E aí depois você foi aprendendo outros horários também. É. E aí depois eu sozinha aprendi as runas, que não são ciganas. É um alfabeto nórdico, né? E depois, mais recente, eu aprendi o baralho do cigano. Eu aprendi a minha mãe que tem as funinas, né? Ah, sim. Ah, esse foi depois das funinas, né? Foi depois das funinas, né? Foi depois das funinas. Assim, na sua trajetória você teve uma parte que foi intuitiva, né? O conhecimento foi intuitivo e outra foi, vamos dizer, sei lá, uma herança da sua família, né? Porque você trocava com a sua mãe, com a sua mãe de Lisa. E você teve que fazer curso também, alguma coisa assim, pra aprimorar o conhecimento? Então, na época não tinha, não tinha internet, né? Eu pegava os livros mesmo, os livros e eu estudava, folhetinho, livro, né? Hoje eu faço um curso de aprimoramento único com a amorante, né? Mas as cartas, não, foi tudo isso mesmo. Aí, quando eu tive contato com a família seguindo o meu ex-marino, eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento, algumas coisas que a minha história foi passando, né? Mas não foi nada um curso, nada um livro. Eu li o seu livro, né? Eu li você, é um negócio bastante interessante, né? Porque ele fala assim, pra quem não conhece, além de ter estudado sobre cultura cigana, a cartomancia e tal, também fez biblioteconomia antes e tem um tempo que você fez letras também, né? Fiz, um tempo eu fiz letras. Eu comecei a fazer curso de letras, mas aí eu saí. E aí, no livro, tem uma coisa que fala sobre a semiótica, né? Também, que tem como essa... Acho que vem um pouco dessas outras formações, né? Também uma maneira de olhar. E o que eu achei bem interessante aqui é que fala assim, sobre uma conexão, né? Sobre a necessidade de não ser só assim a leitura do que significa a carta, mas também de ter uma conexão. Sem dúvida. A gente tem que ter essa conexão espiritual, né? Pra gente ser uma boa oraculista, porque ser oraculista não é só estudar o código, né? A carta, o código rumo, né? A gente tem que ter uma conexão espiritual. Isso envolve, não necessariamente uma religião, mas um jeito de ser, um modo de pensar, de uma ética, né? Não julgamento com as pessoas, né? Se preocupar com o outro ser humano, outro animalzinho, outra natureza. É um tipo de vida, né? Se você não se conecta, não tá aberta pra essas forças, né? Fica algo muito vazio, né? E isso envolve a gente mudar o pensamento, o sentimento, né? O mental de como a gente lida com a gente. Vejo, durante um tempo, até cheguei a publicar no meu blog, lá do Caravanal do Vento, algumas cartas da Barbara Sigueira, né? Do Petit Lenormand. Inclusive, eu aprendi a fazer leitura de la chat. Que honte, né? Que honte, né? Porque as pessoas viram como assim, só é tipo, tirar uma carta e vou descobrir qual que é o significado. Não é a melhor maneira, né? De fazer a leitura de cartas. É um começo, né? É um começo. Você estudar cada carta, depois você estudar a junção das cartas. É como uma linguagem mesmo. Quando a gente tá aprendendo, por exemplo, a linguacotoria, a gente começa pelo substantivo, aí vem o de ti, vem o de ti, né? Até que forma uma frasezinha, né? Então, quando a gente vai ler carta, quando a gente vai ler lunas, a gente tem que estudar, sim, elas separadas, mas depois formar umas frases, né? Você tem que analisar o significado, mas também o significado atrás do significado e, sobretudo, escutar a audição. É, porque eu senti, assim, que tinha muita gente que, na verdade, vinha assim, tirei uma carta, não tenho conhecimento do baralho. Quero saber o significado dessa carta que eu gostei. É agora. Sempre essa conexão, acho que você falou, entendeu? A melhor maneira, na verdade, seria a pessoa ter um trabalho de se dedicar, conhecer o baralho como um todo, né? Estudar profundamente. Tudo a gente tem que ir a fundo, né? O que fica muito na superfície, você acaba não, né? E o conhecimento, ele é sempre eterno, né? A gente tá sempre aprendendo, sempre aprendendo, né? Mesmo que seja como alto de data, mas assim, nas fontes corretas. A gente tem profissionais maravilhosos que podem dar um caminho bom, fazer um curso bom, né? Se você for estudar baralho de cigano tradicional, o que o cigano acredita, por exemplo, na carta da serpente. A serpente, ela sempre vai ser uma carta ruim, porque a serpente é um inimigo, ela é a traição, é um inimigo espiritual, inimigo encarado. É sempre uma situação de perigo, que vai envolver uma dor, né? Uma violência não tão grande quanto o urso, né? Pra ser, por exemplo, em relação sexual, a serpente com o pássaro. Não é só a serpente. Se sair serpente com o sangue, a pessoa vai se trair pelo amor, né? E a gente vê aí umas coisas escritas, inclusive, falando, por exemplo, que o urso pode ser boa, a carta do urso. Na concepção, o cigano é sempre atribuído. Eu só conheço o urso mal. Então, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que existe uma cultura que traz daquilo. Mesma coisa, o alfabeto múrico, né? Você tem que entender a língua, o pensamento lógico, a sua fase histórica, né? Então, tem um lado que você estude a cultura pra você entrar nessa conexão dessa energia, nessa ideia que tá aí nesse consciente coletivo, essa energia que já é milenar, né? Isso é importante. Já que a gente falou sobre isso, o que você acha sobre essas leituras automáticas da internet? Clique aqui e descomissão. Cá! Fazer certo comigo! Olha, então! Você tem certeza! Você tem certeza! Eu acho que essa conexão, a sua estado, a sua fé, né? Naquele momento, se você não estiver bem, não vai fazer isso. Acalma, faz uma invocação, uma prece, um mantra que você acreditar, pra depois você ir lá e clicar no botãozinho, né? É, porque às vezes... Na verdade, acho que quando a pessoa procura uma leitura de oráculos, quando ela tá muito angustiada, de qualquer maneira não é bom, né? Porque muitas pessoas sentem como se aquilo fosse resolver a vida delas, né? É, você... não é legal, por isso que quando a gente atende a pessoa, a gente tem que ter... ser meio que terapeuta, uma pessoa que a gente ofereça um chá, né? Mas aí, da consulta, ela pode sair melhor, né? Então, o terapeuta tem que ter também esse equilíbrio pra receber a pessoa. E qual que é a origem do baralho, esse baralho tradicional? Então, a origem é inserida, Brie. Dizem que o baralho comum vem dos maiores menores do tarô, né? Os ciganos, eles afirmam que eles são os criadores do tarô. Eles que receberam de Deus quando saíram do fundo da terra e Deus dá a missão, né? Pro cigano, pra ensinar o que tem dentro, a conhecer, as pessoas conhecerem o que tem dentro. E aí, o emprego tá louco, os arcanos maiores e maiores. Aí, depois, você tem, na Índia, um baralho com encarnações do deus Lichino. Na China, um baralho do imperador chinês que tem feitos de guerra, ele começa a ter essas figuras da guerra, né? E aí, na Europa, na França, que ele vai se tornar algo parecido com o que a gente tem hoje, né? Inclusive, a gente tem o valete de copas, o Larrier, né? Você tem o valete de paus, o Cirlançon, que foi o lugar amigo do rei Arthur. Inclusive, o valete de paus, ele tá ligado com a amizade, com a lealdade. Ah, sim. Talvez porque, justamente, tá representando o ser lá no Cirlançon. Aham. É como se, pra simbolizar, eles representam um personagem histórico e, a partir da história desse personagem, ele tem o significado da carta. Isso. Na corte francesa usava muito esse baralho, mas aí eles se proibiram porque todo mundo começou a consultar, consultar e dava muito certo. Foi uma cigana que ensinou a esposa desse rei, amante desse rei, que o rei estava depressivo, aí ela conseguiu tirar ele dessa depressão com o baralho, só que aí virou uma pedra da corte francesa de ficar consultando. As pessoas ficaram com aquela... Como é que fala? Ansiedade. Ansiedade pra saber. Conheço. É. Todo mundo conhece. E aí o Lahiri, então, ele mandou fazer um outro baralho, que é o que mais parecido, né? E assim, quem não sabe. Então, ele começa primeiro com um oráforo e depois com um baralho de rolo? Ele começa com um oráforo e depois vai com um baralho de rolo. Quando a gente era pequena, como os tarôs eram extremamente caros, muitas cartomancias usavam esse baralho. Ah, sim. Inclusive, os ciganos, esse é o baralho mais lindo pelos ciganos. Esse é o mais lindo. Porque é o mais acessível também, né? É o mais acessível. Agora, na cartomancia cigana, quando a gente fala de cartomancia, não é só esse baralho. Na cartomancia cigana, é toda leitura de carta, seja esse baralho, seja o petirê mamã, seja o tarô. Tudo isso é cartomancia para os ciganos. Na verdade, eu acredito que seja assim. O que a família tem acesso, ela vai desenvolver aquele leitura e tal, e ela pode aplicar. Isso. Existe uma leitura cigana, diferente da leitura não cigana. Ela é muito mais intuitiva. As mesas, elas são arrumadas de uma forma mais intuitiva. Não há casas, por exemplo, lá, aqui, por exemplo, mesa astrológica. Não tem, ah, essa é a casa de amor, a casa de dinheiro, a casa... Não tem. É uma coisa muito mais intuitiva, que você já sabe. Que aquilo que eu disse, é, é ó mesmo. Depois eu confessei com a minha ex-sogra. É daquela forma, a gente marca, põe sempre aquela carta no meio, né? Uhum. E vai montando. Ela joga de outro jeito, né? Joga. Isso é uma das formas, né? É. Você tira a cartinha depois da sua aula também? Ou você faz só os chás lá? Eu já fiz uma época, né, que a gente tirava as cartas. É, a gente fazia acho que uma vez por mês, quando dava aula em São Bernardo. A gente estudava as cartas, né? E aí cada uma tirava e a gente ia conversando sobre o significado daquela carta. Agora, é, de novo em São Paulo, eu já comecei a trabalhar mais com chá, que é um outro tipo de ouro, que também quer morar, né? É uma outra maneira, mas que eu achei, não sei, acabei me identificando bastante também. Você gostou? Eu gostei muito. É uma coisa muito bonita. Deu certo. O chá, na verdade, assim, ele é um pouco diferente, né, da catomancia, né? A receita desse chá que eu aprendi é de uma cigana, e ela fala que os ciganos, entre si, eles não gostam de fazer leitura de oráculo, que ela chama de paritérico. Entre eles, eles não devem mesmo. É muito raro. Alguns ciganos têm medo de estar mudando. Ah, o seu destino? Ah, entendi. Então, é melhor deixar acontecer. Ah, interessante, né? Então, eles não fazem oráculo entre si para não interferir. É que não faz. Faz os outros. Mas, né? Alguns ciganos. Faz menos. Sim, sim. É mais para quem não é cigana. Porque aí é o trabalho nosso. É. E aí, é. Então, aí ela falou assim que... É... A Jessica Calvary, né? Que era a sancionista. Ela disse que... Entre eles, eles gostam mais de fazer os rituais de cura, os rituais, né? Que, na verdade, isso é uma aproximação entre as pessoas da família, entre as pessoas amigas, as pessoas mais próximas. Que o intuito não é exatamente descobrir o que vai acontecer. Mas, é... Conversar, dar conselho e tal, né? E, nesse chá que a gente faz, é... A gente prepara, né? Um chá com as folhinhas e tal. E aí, a gente troca. Eu leio cedo, você leu-deu. E a gente vai, né? Se concentra pra fazer a leitura e tal. E a gente tenta encontrar uma imagem, um símbolo, um desenho nas folhas. E a gente fala o que que a gente tá vendo. E... Esse desenho, essa coisa que a gente vai falar, é que vai... É... Dar início a conversa. E aí, eu poder te dizer o que que tá passando comigo. O que que tá acontecendo. E aí, você vai dar um conselho. O conselho, ele vem... Uma parte livre da intuição, claro. Mas, vem mais assim de... Da... Da troca mesmo, né? Não é de uma previsão. Não é saber o que que vai acontecer e tal. Eu acho muito bonito, porque... Sempre quando eu faço isso com as alunas, vem... E... Vem coisas muito surpreendentes. Coisas muito... Bonitas. Mas, eu acho que o principal é a gente que tem essa possibilidade de conversar. De ficar próximo. Então, assim, por isso que eu tenho gostado bem mais de fazer o chato. Porque a leitura é só adorar. As cartas, elas são boas pra dar um conselho. Ah, sim. Com certeza. Até pra que você nunca viu, né? A gente sempre vai falar aquilo que o universo quer falar pra pessoa. O que ela tá buscando. Então, assim, dá um caminho pra aquilo que ela pode interferir. Ela pode ser uma terapia. Ela traz... Ela traz revelações que a gente não pode mudar. Que são destino, né? São coisas inevitáveis que a gente vai passar por aprendizado. Só que você pode interferir de uma... De como você vai lidar com aquilo. A gente tem uma situação boa ruim e de uma forma mais calma. Né? Mais consciente. E hoje você tá dando um curso de aráculo também? Tô. Tô dando uns cursos. Todo ano a gente faz umas duas, três turmas de cartomancia cigana. Ah, que legal. O curso de runas é o Elder Fittarck. Né? Enquanto arte divinatória, a gaudra, né? A gente... O que é o Elder Fittarck? Elder Fittarck é o alfabeto antigo em rumo. É o primeiro que a gente tem dentro de uma ordem cronológica da evolução das rumas. Então, aí você dá um curso de runas desse tipo de alfabeto. Isso, é esse. Enquanto arte divinatória, né? Também a gente dá consultas. Ah, que legal. E ela é uma ótima, né? A gente, posso te dizer? Porque eu morei com ela durante um ano e aprendi muitas coisas com ela. Ela comeu bastante pra mim também. A gente tocou muito. Muitas. Eu só aprendi. Que é pra gente mesma. É. Eu recomendo bastante fazer. Eu virei com ela. Se você tem vontade de fazer, é uma pessoa super de confiança. Uma pessoa com bastante ética. Tem um livro também, né? Se quiser comprar um livro, pode ser com a própria Jato, né? Tem algumas livrarias também que vendem online. Talvez pode encontrar. Não, não lembro. É. Cartomancia. Em busca de uma ciência adivinhatória. Um livro bem legal. Bem bacana pra aprender as cartas. E ela dá aula de dança também, né? A gente dança, né? Muito. A gente dança aí pra se conectar o bastante. Que é uma parte também da gente trabalhar, né? Nossa, mas essa é curativa, né? Toda arte é curativa. É verdade. É muito bom. E é incrível como transforma, né? Transforma. Por mais que a gente queira fazer assim, mais só como... Eu procuro hoje, assim, trabalhar muito a questão de técnica e cultura, entender bastante isso. Mas não tem jeito. A gente transforma de alguma maneira. E a gente está aqui hoje também com o Dudu, que é filho da Jade. Que vai fazer uma arte aqui atrás da gente. É o único cigano autêntico aqui, né? Nessa casa. É o único cigano autêntico. Diz uma coisa, então, também. É... O que a pessoa precisa ter pra ela ser chamada de cigana? O que que define um cigano? Do sangue. Do sangue. Você tem que nascer pelo menos de um pai cigano, né? Que... Já traz esse sangue. Que o pai é cigano, a mãe é cigana. O pai tem que ser cigano de sangue. Se a mãe for cigana de sangue, o filho acha que ele é considerado cigano? Não. Se ele casar, por exemplo, a moça cigana de sangue. Que casa com um cara que não é cigano, não é cigano. É o filho dele. É o homem que... Que define a viagem. A viagem. Entendi. O pai tem que ser cigano. Por isso que eu tô falando que é cigano. É... É... É importante você entrar nesse assunto aqui, né? É... É muito importante. É muito importante porque a gente que é uma apaixonada pela cultura, eu e você, sempre foi encantada, né? A gente não tem como identificar quem não é, né? A gente tem muita gente que fala que é e não é e passa informações erradas de uma cultura que é perseguida, sempre foi, sofre preconceito, passa coisas erradas, né? É... Então, é... A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não é porque a gente ama, a gente faz dança cigana ou porque eu sou cartomante. Exato, né? Porque eu vou me vestir de cigana e falar que eu sou cigana, né? Não. Porque você tem que ter respeito, né? Claro. E falar sempre a verdade, né? É a questão da ética aí, né? Pra ser uma oraculista, né? É verdade. A gente tem que ser em primeiro lugar ética, com certeza. Né? E correr com a gente, né? Então, é isso. Nós fizemos esse vídeo hoje pra falar um pouco sobre oráculas, sobre a cultura cigana. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre o Mutibu de Autorata, procurem a Jajamudi. Ela tem uma página no Facebook também, onde ela divulga as aulas, os eventos que ela participa. É Jajamudi? É Jajamudi. Ah, o Instagram tem que estar saindo. Ah, é verdade, tem o Instagram. É Jajamudi. É Jajamudi. É Jajamudi? É. É tudo, tudo Jajamudi. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Nem. Tchau.